Fala gente, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, bora subir aqui a Serra do Rio do Rastro, lá no fundo. A gente tá aqui, viemos de Itapema hoje. E aí o Jeverson? Fala Jeverson! Pessoal. De boa o rolê? Bom demais, hein? Vamos subir a Serra agora, né? Altas curvas. Nem o Valentino Rossi fez curva como a gente fez hoje. Já vai deixando o joinha nesse vídeo, se inscreve no canal e vem com a gente acompanhar um pouco das belezas naturais aqui. Nossa santa e bela Catarina. Hoje a gente tá estilo Power Ranger. Macacão. Brabo. Galera aí que vai subir a Serra, ou que já desceu. Uma GNC 750. Uma crossover. Nem esportiva, nem trail. Meio termo. Preparado? Vamos lá. Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Bora. Será que berra? Comenta aí pra mim, tu já subiu ou já desceu a Serra do Rio do Rastro? Conhece? Essa que é uma das sete maravilhas do Brasil. Deixa aí nos comentários. E vamos lá que a diversão das curvas começa agora. Se a gente achou que tinha curva antes. É... 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 É o ramo da bobeira, né? É... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tranejei mal a curva. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que paisagem linda, viu? Vamos lá. 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 Acabou. Vamos lá. 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 Vamos lá.